Pessoal, olha que local maneiro, que lugar lindo, olha que paz, maravilha, olha lá, de onde vem essa água linda Natureza, meu povo, aqui, abaixo, quero mostrar para vocês, uma cachoeira linda, como tudo aqui é lindo, pelo menos ao meu ver Está tudo meio seco, porque faz bastante tempo que não chove, mas mesmo assim, olha isso aqui Ai, maravilha, olha a maravilha, meu povo, isso é muito lindo Opa, olha Apreciem, essa beleza, olha lá Essa agona linda, que desce aqui É um córrego ou rio, Jaborandi Porque acho que a fazenda é Jaborandi Olha aí Meu povo, isso é de presente para vocês, nesse dia 7 de setembro de 2021 Vim aqui buscar para vocês essas imagens, que eu devo colher mais algumas imagens depois Estamos só chegando Estamos acabando de chegar Num local que eu não conhecia Já tinha ouvido muito falar Cachoeira das Borboletas Isso até enroscou Cachoeira das Borboletas Beleza, meu povo? Fiquem todos com Deus Muito obrigado